Policiais da Companhia de Ações Especiais de Polícia, o CAEP, descobriram uma refinaria de drogas no bairro Santo Antônio, Rio Preto. Três pessoas foram presas. No local foram encontrados dois quilos de crack, cocaína, materiais para embalar as drogas e também um revólver calibre .38, além de quase R$ 12 mil em dinheiro. E olha o detalhe, os criminosos tentaram subornar os policiais. Um dos suspeitos, inclusive, tinha passagem por latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O trio foi preso em flagrante.